Amazônia, a maior reserva natural do planeta e sem dúvida uma das maiores riquezas da humanidade. Esse bioma, que possui cerca de 5 milhões e meio de quilômetros de floresta e abrange nove países, possui apenas 26% da sua área em território brasileiro protegida. Esse e outros tantos fatos alarmantes são o centro da discussão mundial, especialmente hoje, 5 de setembro, dia da Amazônia. E nós estamos aqui, às margens do rio Tocantins, o segundo maior em extensão do Brasil, símbolo amazônico que hoje pede socorro. Na beira do rio Tocantins, na beira do rio Araguaia. O projeto de uma usina hidrelétrica que tem como objetivo gerar energia para uma possível siderúrgica e hidrovia para escoar o minério pelo rio, deixa a população em alerta e trouxe para Marabá, na semana em que comemora-se o Dia da Amazônia, um fórum que busca discutir e conscientizar aos perigos que o Tocantins está sujeito. O Fórum Bem Viver reuniu dezenas de pessoas vindas de vários estados brasileiros e de países como Colômbia, Equador, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Professores, pesquisadores, policiais militares, jornalistas, artistas, artes educadores. Reuniram-se unindo forças para mostrar ao país e ao mundo os impactos ambientais de mais uma barragem no Pará. O ator Luiz Carlos Vasconcelos foi um dos visitantes que desembarcou nas águas do Toca e maravilhado com o potencial natural que Marabá possui, teme que tudo se acabe. Vamos discutir mais, vamos discutir mais, vamos respeitar a cultura desse povo, essa comunidade histórica de centenas de anos. Não é assim, as coisas não são assim. Enquanto existirem pessoas como essas aqui, dispostas a discutir e tomar para si a dor do outro, projetos como esse não vão vingar tão facilmente. Até podem vingar, mas não vai ser fácil. Vai ter que passar por cima de todos nós, da nossa fala, da nossa consciência, em poder gritar e alertar que não é tão simples assim. Nós precisamos ter conhecimento para poder tomar partido em uma disputa como essa. E um fórum da importância como esse, para mim, me traz um mar de informações. Quer dizer, eu volto outro, volto outro disposto a me informar cada vez mais e a ser uma voz a mais em preservação da natureza, da vida e da Amazônia. Ao longo de seis dias de evento, os participantes do fórum mergulharam no cotidiano da comunidade. A programação incluiu a visita aos Pedrais do Lourenço, no município de Itupiranga, a pouco mais de meia hora de Marabá. São 40 quilômetros de um ecossistema que no projeto da hidrovia vai ser explodido. São João do Araguaia, a 58 quilômetros de Marabá, também entrou no roteiro dos visitantes. A perspectiva é que com a barragem, o município histórico, com mais de dois séculos, vá todo para o fundo da água. Na Vila de Pescadores a Pinagés, os moradores estão assustados com a informação. Porque se a barragem acontecer, não acaba só aqui. É muitos outros setores por aqui, ao redor, né? Tudo se acaba. Tudo vai abaixo. Tudo inunda, tudo vai para debaixo de água. Não é? Eu não acredito nisso. E vai melhorar, não. Não acredito. O lugar é aqui. Aqui é um cantinho do céu. Muito mais que a perda do patrimônio natural e, com ele, a renda das famílias que vivem da pesca e agricultura, a comunidade de São João já sofre com a possibilidade da perda de sua história e identidade. A incerteza do amanhã, para onde serão realocados, de que forma serão compensados. E justamente porque a comunidade de São João tem muitos oriundos de Itucruí que foram impactados e que até hoje nunca receberam de nada de compensação. Então, até hoje, gera essa incerteza do amanhã. É um genocídio geral de cultura, de identidade, de tudo. Quem já viveu na pele as consequências da instalação de uma barragem, chora por não poder voltar atrás. Gisele é de Altamira e, apesar da luta, viu de perto a instalação da hidrelétrica de Belo Monte. O impacto é grande. Pensam vocês que não é fácil. Eu deixar lá a minha cidade, está um caos muito grande. Agora já chega a mineradora Belo São, né? Porque atrás de grande hidrelétrica vem uma mineradora que já quer destruir o nosso rio Ximbu. Então, não é fácil. A gente está aqui para somar forças com vocês. Contem conosco. Porque essa luta é nossa. Essa luta é do povo. Já Alessandra compartilhou a resistência bem-sucedida do povo munduruku. Com o apoio do Greenpeace, eles conseguiram impedir que outra hidrelétrica se instalasse no Pará. A gente conseguiu arquivar muita luta contra o governo. E a gente continua lutando contra a hidrelétrica, né? São Luís Tapajós, Jatobá, Jamanchi. Várias hidrelétricas que vão apertar o nosso rio, o nosso povo, a nossa territória. Para nós, nós munduruku, não é importante ter um carro, não é importante ter uma badeira, não é importante... Tudo que o governo traz para a gente é uma duração de um ano a dois anos. A gente quer conquistar nossas coisas através de projetos, não através de projetos do governo. Então, o mais importante é o território, o mais importante é o nosso rio. No dia da Amazônia, a população do sudeste paraense não tem motivos para comemorar. Resta então a luta e a tentativa para que a voz dos amazônicos no nordeste do país seja ouvida. Águas para a vida, não para a morte! Águas para a vida, não para a morte! Águas para a vida, não para a morte!